Ivan Diniz eu vou quebrando atrás da mulher eu vou quebrando eu vou rasgando com a voz de mulher atrás da mulher então vem, 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 vem Camorim vem Camorim vem amigos, boa noite a vocês com a graça do nosso Deus que nos deu o direito de estarmos aqui hoje eu digo obrigado pela presença de cada um de vocês a presença dessa criança de todas as crianças da juventude do pai, da mãe porque diante de Deus filhos e pais somos todos iguais eu Ivan Diniz pedi para que desenhasse um coração dentro dessa arena porque eu quero levar uma mensagem a todos vocês nessa noite de sábado que conta um pedacinho um pouco da minha trajetória da minha vida no roteio brasileiro eu nasci numa casa simples alguns anos atrás lá no pontal do Triângulo Estado de Minas Gerais desde muito cedo pelos meus pais fui ensinado a trabalhar na fazenda também na lida do gado montando touro bravo cavalo e burro pagão apesar da pouca idade eu já tinha vocação meu sonho era no roteio me tornar um campeão o tempo passa depressa que a gente não pode notar quando eu lembro essa passagem da vontade de chorar era noite de quinta-feira o roteio ia começar eu estava ansioso não queria fracassar subi no lombo do touro não demorei para ajeitar mandei abrir a porteira e comecei a esmorear a fera berrava na espora meu corpo planeava no ar foi a carreira mais curta e um sonho que acabou com sete segundos e meio o touro me derrubou me puxou para a cabeça com o chifre ele me acertou e quando eu estava caído ele ainda me pisou pelos amigos peões da arena fui carregado com várias fraturas do corpo para o hospital fui levado um período de treze meses ali fiquei internado eu rezava dia e noite pedindo forças para andar pois a coisa que eu mais queria era para o roteio voltar um domingo de tardezinho o doutor veio me visitar chegou para mim e disse você pode ir embora só não pode mais montar confesso naquele instante e senti minha vida acabar roteio para mim era tudo eu não podia abandonar foi aí que eu parei levei o pensamento firme ao mestre criador que em todos os momentos difíceis ele amenizou minha dor então eu tive a ideia de me tornar locutor hoje estou muito contente ao lado de muita gente vivendo com alegria fazendo minhas poesias me sinto muito feliz essa é a história da vida deste amigo Ivan Diniz Ivan Diniz o poeta do rodeio quero convidar nesse momento eu quero pedir a vocês que estão nas aqui bancadas que receberam as velas que acendam as velas por favor se você não tiver com as velas não recebeu uma vela acenda seu celular ou acenda o seu isqueiro eu gostaria que todos nos ajudassem nessa abertura de hoje para ficar bem iluminado nessa noite é um momento de fé é um momento que nós vamos sintonizar nosso pensamento com Deus e com a senhora aparecida se você não tem a vela acima o seu celular o seu isqueiro comece a piscar porque eu quero o convidar dentro da pista a imagem da senhora aparecida que vem com a Débora e os calvois acompanhando dentro da pista vamos receber com o carinho do povo toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino e longe eu avistava a figura de um menino recorri e abri a porteira depois ia me pedindo toca o merrão de boiadeiro que é pra eu ficar ouvindo quando a boiadeira dentro da pista cada cavaleiro que vai caminhando no pensamento vinha o pensamento da vitória vencer nem sempre é se sagrar cambiano vencer as vezes senhores calvois é deixar essa arena com saúde e voltar pra casa com alegria vem a imagem da senhora aparecida acompanhando ó senhora aparecida tu que foste concebida patrumeira do Brasil em todos os lares e adorada entre as flores conservada no manto azul cor de anil desde um balaço enfeitado até um ranchinho abandonado lá nos confins do sertão existe a imagem querida da senhora aparecida dando a sua proteção essa luz de um biomandante que mesmo lá distante no oração diz assim ó senhora aparecida olhai minha mãe querida que está bem longe de mim um doente agonizando vendo teus olhos fechando cobrindo-se de um branco véu chamando o seu nome santo envolvido no seu mando ele subirá para o céu quantas mães junto ao percinho vendo morrer o filhinho teu santo nome ela chama ó senhora aparecida devolve de novo a vida filhinho que tanto ama quando encontra algum fracasso ou dominado pelo cansaço eu aperto a sua imagem e a minha fé decidida na senhora aparecida de novo me dá coragem ó senhora aparecida tu és a estrada florida que nos leva aos pés de Deus porque todas as estradas se encontram na encruzilhada que é a cruz dos braços seus por isso que a nossa gente raça sobrevivalente por ninguém será vencida porque com fé adoramos em nossas preces e te amamos ó senhora aparecida ó mãe aparecida essa nossa mãe querida que nos protege a vida inteira ajudar em nosso Brasil este povo varonil dessa terra hospitaleira levando a sua mão para o alto e balance assim senhora vamos falar com nosso pai vamos falar com nosso Deus sabe para cada pensamento negativo Deus tem uma resposta positiva e essa resposta se encontra na Bíblia Sagrada às vezes você diz isso é impossível e Deus diz para você tudo é possível está escrito no livro de Lucas capítulo 18 versículo 27 quantas vezes você diz eu já estou cansado e Deus responde eu te darei o repouso está escrito em Mateus capítulo 11 versículos 28 30 você diz ninguém me ama de verdade mas Deus responde para você eu te amo está escrito no livro de João 3 16 e 13 34 você diz eu não tenho condições e Deus responde minha graça é suficiente está escrito em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9 você diz eu não vejo saída pai e a resposta aparece eu guiarei teus passos está no livro de provérbios capítulo 3 versículos 5 e 6 quantas vezes você diz eu não posso fazer e o Senhor responde você pode fazer tudo está no livro de Filipenses 4 13 às vezes o sofrimento grande você perde até a fé e diz o sofrimento está muito grande meu Deus você abre a Bíblia e a resposta aparece eu te livrarei da angústia salmos 90 versículo 15 você diz não vale a pena Senhor mas ele diz tudo vale a pena está em Romanos 8 28 quantas vezes você fala eu não vou conseguir e Deus responde eu suprirei todas as suas necessidades está em Filipenses 4 19 Deus tem uma resposta para tudo nessa vida por isso eu digo a vocês segure firme na sua caminhada não desista segure firme nas mãos de Deus lá pertinho da imagem o Padre Fábio nesse momento vai usar da palavra para orar para cada um de nós pedindo que a nossa festa seja iluminada como está sendo essa noite pedindo pela segurança de cada um dos peões por cada um que trabalha nessa festa convido que peçamos essa bênção a mãe aparecida ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém nossa Senhora aparecida rogai por nós quem quiser receber a bênção levante a vela e pedimos essa invocação que Maria Santíssima e Padroeira do Brasil nos abençoe e nos guarde em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém boa festa a todos amém obrigado aleluia aleluia abaixando as luminárias olhe para o céu estenda as mãos olhe para o céu aparece uma luz sobre nossos olhar uma luz aparece a imagem da Senhora aparecida e eu peço a você nesse instante em sinal de respeito a nossa Mãe Padroeira dê uma salva de palmas uma salva de palmas a Senhora aparecida ó Virgem Santa ó Virgem Santa comigo de dia nós pecadores abençoai a nossa festa você que é sertaneja assim como eu sou você que crê na Senhora aparecida vamos cantar em homenagem a nossa Padroeira dizendo assim sou caipira quer ouvir você mora nossa nos dê a mão Senhora aparecida abençoe a nossa noite abençoe o nosso roteiro abençoe a todos nós ó Senhor me dê a mão cuidando bem-aventurado o homem que confia no Senhor e anda nos seus caminhos este é um salvo bíblico você já leu a Bíblia hoje você ensina os teus filhos a ler a Bíblia faça o hábito constante o culto diário o culto do lar fale de Deus para tua família coloque ele no seu coração coloque os teus problemas diante de Deus e peça com fé as coisas que são impossíveis ao homem são possíveis a Deus crê no Pai que com ser Deus ele vai dar a resposta em forma de agradecimento pelo dia maravilhoso que Deus nos deu diga obrigado diga obrigado Senhor que no sol da manhã diga obrigado Senhor DJ diga obrigado obrigado Deus obrigado por mais um dia diga sim mais uma vez obrigado obrigado Senhor vai ficando iluminada a noite para você pai de família para você que vem para os nossos visitantes esse é para os visitantes dar um grito vai iluminando a noite se porventura você está atravessando um momento difícil na sua vida não não abandone a sua fé acredite em Deus que tudo vai dar certo meu povo vai dar tudo certo diga com muita fé mais uma vez pega de novo vai dar tudo certo comigo sabe não desanime na sua caminhada tenha fé em Deus tenha fé na vida continue a tua jornada se você caiu levante tente outra vez tenha fé em Deus tenha fé na vida tenha fé na sua caminhada acredite sempre então olhe para a pessoa que está do seu lado mesmo que você não conheça diga a ela você é o vencedor não pense que a vida acabou só lembre que você é vencedor lembre-se que você é o vencedor vocês que estão na arena vocês da arquibancada você é o vencedor você é o vencedor você é o vencedor você é o vencedor Paulo Sérgio todos os vereadores padre e fábio todos nós com a bênção de Deus na caminhada seguindo sempre vida vida com alegria vida com Jesus no coração vida, esperança e paz para o nosso povo rogos bazã vamos lá pedrinho deixa a noite colorir e não terá vergonha de ser feliz vamos nessa caminhada o nosso povo de rodeio olha que coisa linda quem está feliz dá um grito peça a Deus saúde e paz o resto a gente corre atrás fogos bazã vai deixando a noite mais bonita que ajuda a romper as barreiras do amor delicado poeta o amor que é o único sentimento que deveria habitar o coração do ser humano na vida só vale o que não vale aquilo que tem preço não tem valor quando é que custa o sol o ar me fale só se paga amor com amor de que vale o progresso pra que as duas culturas o mundo louco possessa doença infeis e fartura que seja um homem feliz quem vê no outro irmão que deite a cor de sonhando ensino o filho o perdão que seja a minha riqueza o que comer nessa mão o que eu quero dizer alguns de vocês irão entender que a joia mais preciosa do mundo é aquela que está dentro de vocês vem eu estou sentindo que tem Espírito de Deus nesse lugar balança a mãozinha Espírito de Deus agir neste lugar quero ver tuas promessas vamos homenagear alguns sertanejos que já se curam algumas pessoas que não estão mais no nosso convívio vamos homenagear alguns que deixaram deixaram saudade pelo legado de fãs este é Pratão Carreira e Pardim o que é feito daqueles beijos este é para o saudoso Barreiro Barreirito este é para o saudoso Peão Carreira este é para o saudoso Tunico este é para o mundo inteiro chorar saudoso Leandro este é para o saudoso João Paulo amigo é coisa para se rodar enquanto existir um amigo sequer sozinho não ficaria enquanto no céu uma estrela brilhar nas trevas eu estarei enquanto existir motivos que a razão que eu tenho para falar empreende eu vou seguir e derrotas jamais eu vou contar vai vai